E hoje é assim ó, hoje é com três tambor ó, olha, acabando de encher, boiada paciente aí ó, olha só, para dois bezerros viu pessoal, dois bezerros ó, o pneu está dentro d'água ali ó, olha aí ó, enchei pela boca, olha, é porque o carro ficou esconcho não, olha aí as mercadorias, três tambor, aqui é o teste, e o carro ainda ficou traseiro, olha, olha como está traseiro ó, boiada diferente, quando passa no teste da gente aqui, a gente pode garantir direitinho, confiando em Deus, aí ó, está vendo? E o mocidão aqui, o caba pode entrar pelo meio, por onde quiser, aqui não tem um balançado de cabeça não, E aí ó, vamos lá pessoal, vamos ver se vai, três tambor, vamos vem para frente para o outro lado, bora, 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 é só magunilhado assim ó, olha, magunilhado, olha, será que vai marromendo? ó Rojão, ó Rojão tem que ir pra cá, porque o carro ficou traseiro ó rola moreno rola moreno rola moreno vai e o preto bora moreno, e o preto ele é subindo, viu? ó, moreno, vai e o preto, caindo dentro de grota bora subindo ligeiro é, chegando lá nós vamos abrir a tampa pra ver se realmente o estambulho tá cheio, beleza? pode passar será que chegou com alguém aí? olha moreno rola moreno rola moreno rola moreno, se tem água não rola moreno, rola moreno bora olha, tem um carro tá atrás, vê? rola moreno, rola moreno rola moreno, aí e o preto, bora e o preto, vai aí o vamos olhar aqui, ó olha 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 só pra você ter uma ideia, ó que aqui é assim, ó olha feio, ó vendo aí aqui é assim aqui não é aquela história que o camarada dizia que o matacoba mostrou pra nós aqui, matacoba, mostra a cobra e pau também, ó e a bora tá lá, ó o sucente dela, ó viu canga hoje cento e meia da manhã já é mais de meio dia, ainda tá abrochada e o carro ficou traseiro, viu pessoal? olha ali, ó só pra você ter uma ideia que é completa tem mansidão tem beleza e tem bondade agora vamos começar a roxar para a atividade ó volta atrás e ou volta ó ó ó ó ó